Batalha do sonho, que o que vocês querem dizer? SANTE! A onda cultural, a batalha do sonho, que o que vocês querem dizer? SANTE! Iê, 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 satisfação, hein? Iê, 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 satisfação, hein, tio? Satisfação, aí? Aí, eu sempre tô com o pai, tem que dar Sabendo, meu mano, o início pode falar Você é até engraçado Só que hoje sua graça aqui comigo nunca vai constar Mano, o bagulho que é louco no track e no rap Até nem se vão ver Desencaixei, só que cê sabe que agora eu mato os moleque Sabe, meu mano, que a cara é feia A bagulha é diferente, minha rima incendeia Mano, minha rima incendeia Passou da moda de usar chinelo com meia Demorou, 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 demorou Você é muito fraco, mano, escuta a sua zima Mano, você é muito fraco, você já me desanima Me fala o que que é pior, eu uso a meia Cochileiro, você é um MC e não sa rima Aí, essa é a sua rima Você tá fodido, mas você faz rima Porque na verdade você quer fazer ser engraçado Mas eu não ganho quando é conduta, mas além de disciplina Você fica tão louco agora Só que você não trabalha, acompanha o Johnny Improvisado, você fala pra caralho Seu cabelo tá muito feio pra caralho Parece até o Nis, sabe, é embolado Ouvir de palha, o sapete, fala Johnny é MC que chega agora Sai de palha, sai ó Isso aí, é sério Você sabe que o bagulho é louco, mano Por isso que agora eu já dou um troco E você tá de gracinha Fala até que eu tô usando meia Eu não tô reclamando Com o Johnny você tá fazendo meinha Puta, eu tô com o Johnny Eu tô com a minha mão Eu vou ter disputa Sabe que é o prajeiro de frente Manda na vertente Você pode matar de frente Como você é uma prostituta Sabe meu, mano Eu tenho uma coisa diferente E eu te pego o que é o dia de chapa quente Mano, seu cabelo treta e arrumar Conta o rima mais vagabinho Pega a visão, pega a visão Bota a cultura aí Batalha do tempo, o que vocês querem ver? É a gente Segundo round Tô terminando com a peça Aê, aê, aê Você quer falar de meio ou sem bala sem alça? Se você botar o meio de olho de futebol vira meia calça Aê, aê Isso é pequeno demais Bate no meu joelho, rapaz Quem fala do meu cabelo vai se fuder Você é careca, feio pra caralho Tá careca de saber Aê, aê 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 Pulou de bang-jump e a rima foi a vela Foi de pouco, você bateu no chão e fez a craquete Cala a boca, sua banguela Como que você vai me pular se tu tem mais cabelo que ela? Vem lá na boca, sua banguela Já eu não tenho como te chamar de banguela Sem maldade agora você tá buscando Mas num acaso no meu dente é o talento que tá soprando Ai, bagulho foi grande aí Pedi um bagulho pra vocês? Posso pedir um bagulho pra vocês? Báulho pra batalha! Segura semifinal da noite família Johnny Eldin versus Thiago Leozin Para ninguém nessa batalha preferiu a rima ou freestyle do Thiago Leozin? Johnny Eldin? Confuso Johnny Eldin? Thiago Leozin? Terceiro! 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 Satisfação é rimar boa, pode passar, já ganhamos, eu ganho de novo, irmão Você não sabe nem falar, aí, qual que é a fita, mano, você é um cabaço Você é tão fraco que tropeça, não dá pra passar Minha rimar de rita pra cortar o cabelo do Joãozinho, hein, só que foi com uma matita Aê, parceiro, eu uso o cabelo, se eu não me conheço, eu não me dou na tela Você é só engraçadinho animal, hoje eu não vim pra cortar seu cabelo, vim cortar sua moral Aê, parceiro, eu uso o cabelo na nossa lavoura, você só não quebra o cabelo, senão quebra a tesoura Falou de cortar a moral do seu acostumado, até cortar é só moral, só que você não tem nenhuma Aê, a gente não tem moral, é o que você falou na dobra, relaxa, cuzão, o talento aqui nós tem de sobra Aê, você sai, né, meu mano, vai na seta, tudo bem, então eu roubo a moral que você tem Aê, os dois pão do clube iam falar de moral, falaram dos dois caras que perderam o valor normal Aê, parceiro, super tempo estadual, bagulho diferente e abaixo chupa o tampão Mas pelo menos eu tive chance de fazer história, e ô Jim, que nem chegou na eliminatória Você não chegou na eliminatória, eu sei, só que a dupla é eu e ele, e eu chequei Se fodeu, e aí, vai fazer o que? Se fodeu, e aí, vai fazer o que? Aqui ele também fazendo, adquire a espalda, adquire a espalda, espalda, espalda Caralho, terceiro dado fez, bravo, parceiro Pega do Zan, tá aqui na minha esquerda, Thiago Neuzinho Na minha direita, tá Johnny Eldin Caralho, pelo terceiro dado, preferiu o arremio cristal do Johnny Eldin Pelo terceiro dado, preferiu o Thiago Neuzinho Pra confirmar, Thiago Neuzinho Johnny Eldin Johnny Eldin, fica aí, que aqui no chiquinho vai cair pra casa E aí, que aqui no chiquinho vai cair, que aqui no chiquinho vai cair E aí, que aqui no chiquinho vai cair, que aqui no chiquinho vai cair Não, porque aqui no chiquinho vai cair pra casa E aí, que aqui no chiquinho vai cair pra casa Pega do Ze stock gegado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto